E aí, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? A gente está de volta aqui, vamos discutir algumas coisas hoje aqui e deixa eu explicar um pouquinho para vocês qual o nosso objetivo hoje. A gente já teve aí duas aulas, nossas aí, com alguns assuntos, né? E hoje o nosso objetivo é a gente falar um pouquinho sobre as coisas que a gente já comentou aqui na nossa aula, as dúvidas que a gente já tirou aqui, tá? Nos nossos assuntos, quando a gente está desenvolvendo os nossos assuntos. E aqui a gente vai tentar fazer juntos alguns exercícios. Preciso demais aí que vocês deem para a gente algum retorno aí nos comentários. Está fazendo os exercícios, não conseguiu desenvolver bem os exercícios? Coloca com a gente aí nos comentários, faz com que a gente consiga saber quais são mais ou menos as dúvidas que vocês têm tido aí, que vocês têm enfrentado para resolver os exercícios, tá? E aí a gente consegue comentar melhor nas nossas aulas de exercícios, tudo bem? Vamos lá então para os nossos exercícios. A gente está usando aqui o nosso livro digital, mas eu quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês aí. Se for preciso, dá um pause aí no vídeo agora, tá? Vai lá buscar o livro e aí a gente vai resolvendo as coisas aqui, tudo bem? A nossa pergunta aí nessa parte do livro aí foi, E a gente falou um pouquinho dos números, lembra que a gente falou aí na nossa primeira aula? A gente falou também um pouquinho sobre os possessive adjectives, que são essas pequenas palavrinhas que a gente usa todas as vezes, que a gente precisa dar aquela ideia de posse, de pertencimento. Quando eu quero dizer que alguém tem, alguém possui alguma coisa, eu vou usar esses meus possessive adjectives aqui. Lembra de cada um deles? Se não lembra, volta lá na nossa aula, fuça aí no nosso canal do YouTube, tem lá a nossa aula anterior, as nossas duas aulas anteriores aí, tá? E tenta lembrar aí cada um desses pronomes direito. Enfim, o my é o nosso, meu ou minha. Your, seu, sua, his, dele ou dele, né? Na verdade, her vai ser o dela. It's, a gente traduziu como disso, né? Our, nosso, your, vai ser de vocês. A gente tem dois your aqui, a gente falou isso na aula passada, se não lembra, vê lá. E o their vai ser o deles, né? Todos eles vão ter ideia de posse. Aqui a gente tem algumas conversinhas aqui, eu quero que vocês ouçam aqui comigo, tá? Eu vou colocar aqui pra tocar o áudio, pra gente ouvir direitinho aqui. Então vamos lá. Então vamos colocar o nosso áudio aqui, áudio número 5, aí acompanha aí no livro com a gente. Vamos lá. What's your telephone number? My telephone number is 3, 4, 5, 2, 7, 6, 8, 9. What's her telephone number? I think her telephone number is 5, 6, 7, 4, 1, 2, 2, 0. What's his telephone number? I am not sure, but I think his telephone number is 4, 0, 1, 5, 1, 8, 3, 0. Ó, isso que a gente viu naquela nossa aula lá, só uma informaçãozinha aqui pra gente, tá? Algumas vezes o número 0, ele pode ser chamado de O, tá? Como esse nosso carinha aqui que falou. 1, 2, 2, O, certo? Então 0, O são sinônimos, é a mesma coisa, tá? Aqui pra gente relembrar os números, né? Pra quem não lembra, dê uma relembrada aqui, eu espero. Então vamos lá. A gente tem aqui o nosso listening, listen and complete. Como a gente não tá aqui, né? Todo mundo aqui perto de mim. Esses exercícios que a gente faria na sala de colocador, pedindo pra que vocês preenchessem, a gente vai tentar colocar aqui, vendo letrinha por letrinha, que são diálogos, então uma pessoa tá conversando com a outra, tá? E aí a gente vai colocar a quinta pra cá. E aí eu quero que vocês tentem responder aí, no final a gente dá a resposta, tá? Vamos lá. Letra A então aqui, ó. Acompanha aí comigo. Conseguiram pegar essa palavrinha aí? A Amanda, what's her telephone number? Lembra como é o her? O her que a gente vai colocar aqui, aquele H-E-R, her, tá? Então coloca aí. E aí ela responde aí, think her telephone number is, e aí ela fala o número, né? Eu imagino que o telefone dela é, eles tão falando de outra pessoa aqui, de uma menina, né? E aí vamos lá pra letra B. Aqui, ó. Krista, what's your telephone number? It's 5382-2012. aqui a gente vai ter que colocar o nosso complemento aqui e aqui, e a gente vai precisar complementar com os números. Então todo mundo precisa lembrar aí da pronúncia dos números em inglês. Se não lembra, precisa dar uma voltada aí nas nossas aulas, reassistir pra lembrar, tá? Então, what's your telephone number? It's, aí eu venho direitinho, volto o nosso vídeo, ouve o áudio aí, anota pra gente aí, tudo bem? E vamos pra cá, pra letra C, colocar aqui pra tocar rapidinho e descer aqui, ó. Lindsay, what's his telephone number? His telephone number is eight one one eight four three eight nine Aí, ó. Já nessa, a gente teve aqui um espaço grandão aí que vocês vão precisar colocar aí, né? What's qual foi aqui que ele falou? His coloque aí pra gente e responde aqui direitinho aí da maneira que eu sei que vocês sabem responder, né? His telephone number is e deixa aí o restante que já tá aí. Vamos pra letra D? A gente tem letra D e letra E, né? Vamos letra D aqui. Bryce, what's Carla's telephone number? Her telephone number is one two eight three three four oh Ih, mas isso aqui ficou um pouquinho difícil de entender. porque a voz dele é um pouquinho diferente, né? O livro faz isso pra gente aguçar os nossos ouvidos aí. Então, volta várias vezes, volta várias vezes aí, tenta ouvir de novo, não vou responder esse, vou deixar esse aqui com vocês, pra vocês tentarem desvendar o que é que ele tá dizendo, beleza? E por último, vamos pra letra E aqui. James, what's Patrick's telephone number? His telephone number is three five nine oh seven oh one six Esse aqui ele já falou um pouquinho mais rápido, né? Vocês conseguiram perceber que ele tá mais acelerado um pouquinho? Então, tenta ouvir aí várias vezes, volta um pouquinho o nosso vídeo aí, ouve o que ele tava falando aí e tenta anotar aí pra gente, anota aí no livro, deixa tudo bonitinho. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando, pessoal, que todo símbolo de AR aqui no nosso livro, a gente tem aquela parte ali da realidade aumentada, né? Então, coloca o celular lá, com o aplicativo ligado em cima desse símbolo e aí vocês vão conseguir ter acesso a alguns materiais extras que a gente tem dentro do nosso livro. Alguns jogos, algumas atividades específicas, alguns vídeos que a gente consegue aprender de uma forma diferente, de uma forma mais divertida aí os materiais do nosso livro. Tudo bem? Aqui a gente tem um pequeno pedacinho aqui pra gente completar, né? Com algumas informações sobre a gente. My name is, você coloca aqui o quê? O seu nome. I am. Years old. Toda vez que a gente fala de year old, a gente tá falando de idade, né? I am. Coloca o número aqui da sua idade. My telephone number, se você tiver um número de telefone, você coloca aqui no livro. Tudo bem? Tranquilo? Três, então. Ask and write what's your name, what's your phone number. Pega algumas pessoas ali que tiver na sua casa, vai perguntando o nome, pergunta em inglês. Então, olha essa pessoa aí. Chega, hello. What's your phone number? Que o senhor vai ficar com a cara meio esquisita assim hoje. Ele tá falando aí, foi da aula de inglês aí. O professor, que o teacher Raul mandou falar inglês. Então, fala inglês. Usa o inglês lá dentro de casa aí pra mudar a cabeça de todo mundo. E anota pra gente aí. Desafio pessoal a falar o número de telefone em inglês. Ó, vê se o pessoal consegue falar aí o número de telefone em inglês aí de casa. Se eu conseguir, você já vai lá e já ensina os números já. Tudo bem? Vamos pra questão quatro aqui. What's Mariana's phone number? Her phone number is easy. Você coloca o número do telefone aí da Mariana. Tudo bem? Vamos aqui pro nosso objeto digital. A gente tem acesso a esse aqui. Olha, no nosso aplicativo do Sai Digital. Vamos tentar colocar um pedacinho aqui. Pra vocês verem, eu vou dar um spoiler. Oi, John. Oi, Ben. John, would you like to come to my birthday party next Saturday? Sure. Ok. What's your telephone number? Eu vou confirmar o tempo. É 555-3635. 555-9881. And mine is 555-6457. Thank you, girls. See you. See you, Ben. John, did you know Nick's phone number? Yeah, his phone number. Wait a moment. It's 554-3120. Oh, and his sister? What's her phone number? I don't know. Nice try. Tem até uma piadinha aí, né? No nosso videozinho aí. Dá pra você voltar aí e assistir várias vezes. Ou se você preferir. Até no celular você consegue ver ali. Mais pertinho, mais próximo, consegue ler. Tem algumas palavras aqui, pessoal, que a gente não estudou ainda. Algumas expressões que a gente não estudou ainda. Mas eu quero que vocês se prendam a coisas que a gente já conhece. Coisas que a gente já sabe. Se ele for o number, os números, os pronomes que a gente aprendeu. Meu, seu, sua, dele, dela, tá? Então, baseado nisso, tenta entender o que é que tem aqui de informação. Que situação é essa? Tem um carinha aqui que ele vai fazer o quê? Uma festa de aniversário e ele tá convidando o pessoal. É mais ou menos assim? Assiste aí várias vezes o vídeo. Assiste algumas vezes. Pra entender direitinho aí toda essa situação que tá acontecendo aqui no nosso objeto digital. Aqui no nosso vídeo aqui. Tá? E aqui a gente tem a utilização e algumas curiosidades sobre as moedas. Né? A gente tem aqui em Brasil, no Brasil, as nossas bills. Que são as notas. E temos as coins. Que são as nossas moedas. Vou passar aqui um pouquinho mais pra frente. Que essas aqui vocês já conhecem. Isso aqui tem no livro de vocês. Tá bem, tá? Temos aqui em United States of America, nos Estados Unidos. Temos as bills e temos as coins. Vocês sabiam que cada uma dessas notas que a gente tem aqui, cada foto dessas aqui é um dos presidentes americanos. E aí do passado, eles têm aí essas notas pra homenagear esses homens aí que foram importantes pra história do país. Eles colocaram a foto desses homens aí nessas notas aí de dólar americano, tá? Aqui nós temos as moedas e lá também o curiosidade sobre as moedas. É que cada uma das moedas aí, né? Pelo menos as quatro primeiras moedas, elas têm um nome específico. A moeda de um centavo, um cento, ela é chamada de penny. A moeda de cinco centavos, ela é chamada de níquel. A moeda de ten cents, de dez centavos, ela é chamada de dime. Aqui tem a fotozinha dela no livro. Vocês conseguem ver bem direitinho essas fotos aí. twenty-five cents ou vinte-cinco centavos, a gente chama de quadra, tá? E aí a gente tem fifty cents, de cinquenta centavos, e o one dollar, que é a moedinha de um dólar lá, que nem a moeda de um real que a gente tem aqui, né? Uma moedinha lá, certo? Tranquilo? Qual dessas notas aqui a gente não tem no nosso sistema monetário brasileiro? A gente não tem, por exemplo, mais uma nota de valor um, né? Antes, há um tempo atrás, se vocês quiserem depois, podem perguntar aos pais de vocês, existe aqui a nota de um real. Hoje não existe mais. Aqui, no dólar, eles não têm notas de dois dólares. Não existe lá pra eles, né? Já aqui no Brasil, a gente tem a nota de dois reais. Tudo bem? Então, pessoal, olhem esses exercícios do livro. Eu quero que vocês gastem um tempo aí, analisando, olhando direitinho esses exercícios. Tentem fazer. Desafio pessoal de casa, junta todo mundo pra tentar falar uns números de telefone em inglês, os números em inglês, tá? Envolve todo mundo aí nesse estudo aí. A gente vai ter outras aulas também de exercícios, tá? Aguardem aí. Eu sei que a gente não viu todos os exercícios aqui agora, mas a gente vai indo devagarinho aí, dentro do nosso tempo, pra gente não ficar com aulas muito grandes também, tá? E aí, se cuidem aí na quarentena, fiquem em casa, se possível, pessoal. A gente se vê aí nas próximas aulas. Bye, bye. See you in the next class. Se tiver aí qualquer dúvida, qualquer comentário que seja importante pra gente, coloque aí embaixo pra gente ficar sabendo. Bye, bye. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto